E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal, mas antes vamos aos recadinhos rápidos, semana passada foi ao ar os vídeos que a gente fez lá no Diversão Offline, que foi um evento meu irmão que bombou aqui no Rio de Janeiro, eu gravei uma live durante o evento, e essa live virou conteúdo aqui no canal, onde eu vou de stand em stand mostrando o evento e trocando uma ideia com você e explicando o que que tá acontecendo, então se você não foi no evento e quer conhecer o stand por dentro, assista esse vídeo que tá bem bacana, e na sexta-feira saiu a nossa famosa mesa redonda né, aquele bate-papo que eu faço com meus amigos sempre no final do Diversão Offline, e cara foi maneiríssimo, deixamos lá nossas impressões finais e tudo que a gente curtiu do evento, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e corre no Instagram pra seguir o AftermathBG, que a gente também tá criando muito conteúdo lá, vamos pro vídeo de hoje, e o meu primeiro jogo pós-diversão offline, não poderia ser nenhum outro que não esse aqui ó, Costa Juana, lançado no Brasil pelos amigos da Mandala Jogos, do designer Yuri, e segura esse sobrenome aqui meu cumpadi, Zuravavalov, como de sempre procura lá no Ludopilha pra tu ver qual é, ele é o mesmo designer do Vice Roy, que é um jogo que eu não curti, é um jogo de 2 a 6 jogadores, e cada partida vai levar ele no máximo 40 minutos, e as mecânicas são, ação em movimento programado, controle e influência diária, posicionamento secreto, e toma essa, qual é a pegada do Costa Juana, você é líder de uma tribo, e você percebeu que os colonizadores estão chegando e roubando, as pérolas que vocês enterravam nas ilhas, pra agradecer os deuses, então a sua função é mandar os nativos pra essa ilha, e recuperar o máximo de pérolas possíveis, e no final, vence quem tiver mais pérolas, e mais nativos na sua ilha, vamos pro bloco 2, onde eu mostro as regras, e depois a gente volta com as considerações finais, eu fiz um setup pra dois jogadores, cada jogador recebe 10 bipos da sua cor, e uma cabaninha dessa, onde você vai botar as pérolas dentro, vai receber também 5 cartas, e vai pegar 3 nativos, e distribuir nas ilhas, o turno é dividido em 3 fases, na primeira fase você vai escolher uma carta sua, e colocar ela virada pra cima, ou na sua frente, ou na frente de outro jogador, então eu vou colocar essa pra cima aqui, o segundo jogador vai fazer a mesma coisa, na segunda fase, você vai pegar uma das suas cartas, e colocar ela virada pra baixo, ou na sua frente, ou na frente do outro jogador, então eu vou pegar essa carta aqui de menos 2, e colocar a virada pra baixo aqui, e o outro jogador escolheu botar uma carta virada pra baixo, na frente dele, a terceira fase, é você pegar um meeple seu, e colocar em cima de qualquer carta que tenha na mesa, pra você poder realizar aquela ação, eu vou pegar um meeple meu e vou colocar aqui, e o jogador vermelho vai colocar na carta que ele colocou pra baixo, o jogador inicial, que é o xamã da rodada, vai escolher qual tipo de magia vai ser utilizada nesse turno, então ele deve escolher entre uma das duas, e flipar pro outro lado, nessa configuração, as magias azuis e vermelhas são as que vão funcionar, então ele pega a azul, e vira ao contrário, a partir desse momento, é a roxa e a vermelha que vão funcionar nesse turno, as cartas que estão viradas pra baixo, são reveladas, Se houvesse alguma carta de uma cor que não fosse das magias selecionadas, você pegaria e descartaria, mas nesse caso, todas as cartas atendem as cores executadas, as ações são realizadas de acordo com o primeiro jogador, as cartas que tem desenhado os nativos com o número, se for positiva, significa que você vai adicionar novos nativos, e se for negativa, no caso dessa roxa, você vai retirar nativos da mesa, O jogador número 1 vai pegar dois nativos, e distribuir na ilha que ele quiser, feito isso, o próximo jogador vai resolver as cartas, porém tem que ser respeitada uma ordem, primeiro, se for uma carta de mover pérolas, segundo, se for uma carta de recuperar nativos, terceiro, a carta que coloca nativos, e quarto, a carta que move nativos entre ilhas, nesse caso, o jogador número 2 tem uma carta de recolher nativos, então ele vai executar essa carta antes de qualquer outra, Então ele vai pegar dois nativos dele e voltar aqui pra sua reserva, feito isso, ele precisa resolver as cartas de somar nativos, e ele pode escolher a ordem que ele quiser, então ele vai usar essa carta aqui, que soma dois, vai pegar dois nativos e colocar aqui, o jogador amarelo, por ter colocado um meeple aqui, ele pode executar essa ação também, ele vai pegar dois meeples e colocar em outro local da mesa, depois o jogador número 2 tem a opção de colocar mais três meeples, Ele vai pegar os três e distribuir entre as ilhas, feito isso, vai ser resolvido o área control das ilhas, nessa ilha, o vermelho tem mais, você pega um meeple, pega uma pérola e retira da ilha, nessa aqui é o amarelo, eu pego um meeple, pego uma pérola e retiro da ilha, aqui em cima é o amarelo, e desse lado foi o vermelho, eu pego um meeple e uma pérola. Em partidas com mais de dois jogadores, se ficar empatado em primeiro, o cara que tem menos meeple, pega a pérola e sai da ilha, depois que as pérolas foram retiradas, o jogador que tiver menor número de pérolas vai ser o primeiro jogador na próxima rodada, se permanecer em empate, o primeiro jogador roda no sentido horário, depois disso cada jogador pega suas pérolas e coloca dentro da cabana, porque isso é uma informação secreta, isso vai se repetir por cinco turnos, e no final cada pérola vale dois pontos, e cada meeple que tiver na sua reserva vale um ponto, essas duas cartas aqui são os tipos de cartas que você pode lidar durante o jogo, a gente mostrou aqui cartas de colocar nativo e retirar, mas você vai ter cartas de mover nativos, aonde você pode mover um nativo seu para uma ilha adjacente, e também a opção de mover pérolas, que eu posso pegar uma pérola de uma ilha e mover para uma outra ilha adjacente. Qual é a minha dica para quem vai jogar Costa Ruana pela primeira vez? Ele é um era control, então nem sempre é bom você ser o primeiro, então você pode usar aquele poderzinho do xamã de passar o flush player para outro jogador, nem sempre quando você usar as cartas negativas que retiram seus nativos das ilhas, é ruim, porque você pode pegar aqueles nativos e usar uma carta para colocar e realocar em ilhas diferentes, não se esquece que o mover nativo é só para as ilhas adjacentes aonde você está. E uma outra dica também é que você joga as primeiras partidas com pelo menos 4 jogadores, já tive relatos que com 2 jogadores o jogo não é bacana, já que você tem que fazer uma leitura do seu adversário em 2 pessoas e isso é mais fácil, e eu acredito que com 5 e com 6 a coisa fique meio caótica. E agora o que eu achei do jogo? Para mim Costa Ruana foi uma das maiores surpresas do Diversão Offline, teve outra também, mas o jogo já está chegando e em breve vai ter review aqui no canal. E a minha nota para ele é 8,5, eu achei ele um puta jogo, não só por essa arte que eu achei maneiríssima, mas por ser um área control aonde botar mais meeples não significa que você vai ganhar, você tem que saber distribuir muito bem os seus nativos, e o gerenciamento de cartas quando você coloca aberto e coloca fechado faz toda a diferença para o resultado do jogo, e quando você é xamã pode meio que enrolar um blefe para você confundir os outros jogadores na cor que você vai usar naquele turno. Eu já vi partidas, cara, onde o cidadão colocou uma carta escondida, mudou a cor que ele tinha colocado na mesa, e que todo mundo acreditou que aquela cor que ia ficar, e na verdade ele virou para outra cor. Foi bem bacana. A regra de desempate nas ilhas é onde tem mais meeples, eu também achei bem legal, porque como eu falei anteriormente, se dois jogadores colocarem um monte de meeples numa ilha e acabarem empatado, o jogador que tem menos meeple rouba a pérola e sai fora da ilha. Então não adianta ficar socando meeple não, cara. Tem que saber distribuir e controlar melhor cada ilha. Então pra eu, que curto muito controle de área, Costa Ruana, meu amigo, é sensacional. No sábado, que foi o primeiro dia da diversão offline, eu recebi a mensagem do Luiz Francisco da Mandala falando que eu devia jogar o jogo. E por causa da correria do domingo, da gravação dos programas aqui pro canal, eu não consegui experimentar o jogo no stand da Mandala. Mas um monte de amigo meu que tinha jogado falou muito bem dele. Aí eu peguei uma cópia pra mim, levei pra mesa, amigo. E foi só sucesso. Então se você gosta de gestão de mão, controle de área e meio que fazer jogadas escondidas blefando pra sacanear os amiguinhos, Costa Ruana é obrigação na sua coleção. E mais uma coisa, pra mim, o Luiz Francisco é o melhor olheiro de board game nacional. Não desmerecendo os outros, mas trazer grandes títulos é muito fácil. Porque todo mundo vai querer, mas descobrir um jogo que foi lançado em 2015, que ninguém dava atenção e que tem mecânicas maneiríssimas, poucos conseguem. Então parabéns, Mandala, por trazer um título tão maneiro pro Brasil. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito, corre no Instagram, procura por AftermathBG e segue a gente. Mandala, muito obrigado pelo apoio. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!